Muito boa tarde para você que está chegando aqui no meu canal Cairo Jardim, sejam bem-vindos a mais uma edição do Na Boca do Povo. Rapaz, hoje tem Paredão, tem Gisele contra Babu, Maricó, Adjuvante e Máxima. Agora eu vou trazer informações e minha análise aqui sobre a participante ou participante que eu acho que vai sair na noite de hoje, tá certo? E outra questão que ficou no ar. Será que a Globo já vazou a pessoa que será eliminada? É, vou contar isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Então já peço para você, quem ainda não é inscrito no canal Cairo Jardim, já aproveita para tudo e se inscreve agora. E claro, depois de apertar o se inscreva, inscreva-se, você deixa aquele like de qualidade. Vamos ao conteúdo do vídeo, parciais, quem eu acho que vai sair, o erro da Globo, o Boninho não gostou nada, nada do jogo da Discord. Ontem vou falar sobre isso e muito mais, então fica aí que aqui tem conteúdo de qualidade. Vamos lá, parciais, tá? Agora eu tô gravando o vídeo, são mais ou menos duas horas da tarde, entre duas, duas e meia, né? Não sei, duas e? Duas e oito que eu tô gravando aqui, tá? Então, duas e oito, a realidade agora da tarde e à noite, lá pelas seis e meia, sete horas, eu devo soltar um outro vídeo com novas informações, tá? Mas agora, agora, trouxe aqui, primeiro, as enquetes. Já bati muito nessas enquetes nos últimos quatro paredões, disse que as enquetes maiores, principalmente a do UOL, errou os últimos quatro paredões, mas vou passar para vocês as últimas enquetes do UOL, dos sites e a visão do Twitter em relação à eliminação de hoje. A enquete do UOL, por exemplo, tá apontando uma saída da Gisele com 69%. É, o Babu com 15% e a Mari com 15%. O que que acontece? As enquetes todas de site, na sua grande maioria, exceção da TV Foco, que tá apontando a saída do Babu, 46% e a Gisele 43,99%, das enquetes maiores, tá? de sites e de YouTube, tipo Web TV Brasileira, a própria que eu fiz aqui no meu canal Cario Jardim, tudo dando de Gisele saindo com 80%. Essas enquetes refletem, basicamente, a opinião do povão do sofá. É o que eu sempre falo. É o povão que não participa de fandom, que não é aquela molecadinha de 12, 13, 14, 15, até mais velho, né, do que isso, às vezes. Mas, basicamente, né, a molecadinha aí de 16, 17, que é de fandom, tem grupo no WhatsApp, organiza mutirão de votos e bota meta e vai, vai, preenche cartelinha. Não é essa galera que vota em enquete do UOL, nem nas enquetes de sites e YouTube. Essa galera não se preocupa em votar em enquete, tá? Então, as enquetes dos sites estão dando a saída da Gisele, até com alto percentual, mas eu não acredito, mais uma vez, que isso vai acontecer. As enquetes do Twitter, e geralmente as enquetes do Twitter têm acertado mais do que as dos sites, estão falando, perdão, estão falando o seguinte, no Twitter, a Gisele também está saindo nas maiores enquetes do Twitter. Isso, para quem quer um Fora Gisele, é um bom sinal, vamos dizer assim, porque o Twitter, ele é um termômetro mais próximo, ele tem sido um termômetro mais próximo do que acontece na realidade dos últimos quatro paredões. Agora, a diferença não está muito grande. Por exemplo, tem enquete aqui da Ana Paula Renault falando que a Gisele sai com 49,30 e o Babu com 45,90, lembrando que eu pego esses dois últimos levantamentos aqui todos no Votalhada, parceiro aqui do canal Cairo Jardim. Então, Gisele 49,30, Babu 45,90, Gisele 49,90, em vários outros Twitters aqui, o Carlos Felipe, cara, tem vários aqui, dando mais ou menos 49%, a 55%, odeio o Hulk, enfim, vai desmaiar falando que a Gisele sai com 50,60%, ou seja, as maiores enquete do Twitter, não só as maiores, mas muitas enquete do Twitter aqui, apontando a saída da Gisele. Isso é um termômetro do que o pessoal está achando no Twitter, mas lembrando sempre que é tática dos fandoms, tá? Principalmente da comunidade hippie, dos fandoms da Manu, da Rafa, da Gisele, o pessoal que apoiou o Pyong, é tática deles, realmente nem sequer votar em enquete. Então, não dá para confiar nisso. Vou falar já o que eu acho que vai acontecer, mas antes, parciais, tá? O pessoal também tem pego muitas parciais do Twitter, de parciais da Mãe de Iná, parciais reality, cara, essas parciais, elas acertam? Não, nem sempre, tem errando até às vezes por muito, mas dá para ter mais ou menos uma ideia do que está mais próximo da realidade, vamos dizer assim, tá? Nas parciais do BBB, todas, todas, atentem-se, todas estão apontando a mesma situação, independente do percentual de cada uma, que é o seguinte, no começo, quando abriu o paredão, Gisele, Babu e Mari, a Gisele estava saindo com um percentual maior, vamos colocar aí de 56% para a Gisele sair, 30 e poucos para o Babu, 40, 40 e poucos, e essas parciais todas foram diminuindo em relação a Gisele sair e aumentando em relação ao Babu sair, tá certo? Então, por exemplo, ontem o pessoal estava dizendo que a Gisele ia sair com 53%, o Babu ia ficar com 45%, hoje já está mudando tudo, Gisele saindo com 51%, diminuiu e o Babu aumentou para 47%, ou seja, está tendo uma convergência aí, os votos da Gisele diminuindo e os votos do Babu aumentando, sendo que estão falando que está entrando mais voto para o Babu sair do que da Gisele, principalmente depois que eu vou mostrar aqui o erro da Globo, que estão dizendo aí que a Globo já antecipou quem iria sair nesse paredão e isso motiva muito mais as torcidas a votarem, tá? Então, ó, todas, parciais Mandiná, parciais Realty, enfim, entre outras que nem sempre acertam, tá? Mas dá para dar uma ideia, assim, legal do que pode estar mais próximo da realidade. Gisele, por exemplo, ó, saindo com 50%, o Babu 46,8%, uma coisa é fato, não tem nada decidido. A tendência agora, nesse momento, tá? Duas e pouco da tarde, duas e meia aqui que eu tô gravando, né? Duas e quatorze agora nesse momento, a tendência nesse momento à tarde é a saída da Gisele. Porém, como eu acho que realmente tá entrando muito voto também fora Babu, não tem nada definido. Se eu fosse apostar em alguém para sair hoje, eu apostaria na saída da Gisele. É uma certeza? Não é uma certeza. Por quê? Os fandoms que querem a saída do Babu, que é o fandom da Rafa, porque consideram o Babu uma grande ameaça, o fandom da Manu, o fandom da Gisele, o Pyong já pediu voto fora Babu, ah, eu falei aqui outros dias, né? Vou deixar os vídeos aqui depois que o vídeo acabar, é... da fake news, que a própria esposa do Pyong compartilhou nas redes sociais, aquela história que o Babu pagaria 6 mil reais na escola da filha, ou outros falando que foi 3 mil e não foi nada disso. A bolsa parece que era integral, o pessoal fez, foi uma edição grotesca lá no que ele conversou. Ah, cara, mas ele falou isso com a Flashlane, ó, o perfil, os administradores do Babu falaram que cortaram pontos, editaram para poder construir um vídeo dizendo, que ele pagava 3 mil, fake news já desmentida pelos administradores do Babu, pelo menos, mas enfim, a tendência realmente é a saída da Gisele, mas não dá para cravar, tá? Se você é fora Gisele, vota e vota muito, porque os fandoms fora Babu estão votando muito. Então, o fandom fora Babu, eu não preciso nem falar para votar muito, porque o pessoal já está votando mesmo. Agora, a galera do sofá não costuma votar muito, né? Quem tem rejeição pela Gisele, vai lá, deixa 2, 3, 10 votos e esquece. Fandom não, o fandom fica lá mil votos. Marca na cartelinha, joga a cartelinha no WhatsApp, aí faz as pessoas votarem mais, aí compartilha informações como essa que eu vou dar agora do erro da Globo para motivar o povo a votar. Cara, o que é esse erro da Globo que você está falando aí que a Globo já antecipou a saída do participante hoje? É o seguinte, lá no Globosat, no Globoplay, enfim, tem o site do Multishow, tem as redes sociais e tudo, tá? E o pessoal levantou, inclusive o Léo Dias trouxe essa matéria agora há pouco, que a Globo vazou, que a Gisele seria a eliminada de hoje, tá? A eliminada de hoje seria a Gisele porque a Globo vazou. Vou dar a minha opinião já se eu acho que foi um vazamento, se isso é fake ou o que pode ter acontecido. O Multishow vazou antes da hora que a advogada Gisele será eliminada do BBB. O canal por assinatura da Globo já anunciou que ela, ao lado da Flyslane, eliminada do último domingo, participará do programa A Eliminação. É porque eles colocam a programação lá, né? Tipo, hoje vai ter vai que cola de tanto a tal horário, não sei o que, de tal a tal horário, e aí quinta-feira estava lá a eliminação de tal a tal horário com a participação de Flyslane e Gisele Bicalho, episódio 13, né? Se eu não... É, episódio 13 do programa A Eliminação, quinta-feira meia-noite, com a participação de Flyslane, eliminada de Domingo e Gisele Bicalho. Bom, o Multishow esclareceu que houve um erro no cadastramento das informações do programa Big Brother A Eliminação em seu sistema de programação. O canal não tem, não tem acesso à votação do reality, eu acredito nisso. Essa votação, gente, fica fechada a sete chaves ali. É o Bonin, mas dois, três que sabem mesmo. Isso aí eu não acredito em essa história de manipulação, de votação dentro da Globo, não. O que acontece muito de manipulação é robô votando para participante ganhar ferramentas que o pessoal utiliza para ajudar A, B ou C, ou até mesmo manipulação aqui fora que fazem tipo uma lavagem cerebral dos Instagram de fofoca e tal, para você começar a acreditar que tem que votar no outro participante porque aquele lá falou isso ou isso aqui. Enfim, agora manipulação de votação, você aí, você acredita em manipulação de votação? Sei que tem muita gente que acredita. Deixa para mim no comentário. Eu, pelo menos, não acredito lá. O Bonin fica assim, vou botar para fulano sair. Não. O que eles fazem, podem fazer, é na edição ajudar ou prejudicar o participante. De acordo com o interesse deles, pode ser que isso aconteça, mas na votação em si lá, eu não acho não. Mas o canal Multishow não tem acesso à votação do reality, que segue aberta e só termina durante o programa de hoje ao vivo. O Multishow pede desculpas pela falha. Então, realmente, teve uma falha. Não foi fake news, essa história de que o Multishow anunciou que a Gisele iria sair, mas o próprio Multishow já pediu desculpas e disse que foi sem querer. Aí, sem querer, pode ter sido um estagiário, né, que na hora de cadastrar lá botou isso, seja de propósito para jogar lenha na fogueira, fazer as pessoas que torcem pela permanência da Gisele votarem mais e mais e mais ainda, porque é isso que aconteceu. Você pode ter certeza que os fandoms que querem a saída do Babu estão usando esse erro da Globo para colocar mais lenha na fogueira para o povo votar para tirar o Babu, entendeu? E assim como também funciona ao contrário. Aí, o povo vendo isso, vai lá e vota mais ainda na Gisele. Eu sei que a tendência é a Gisele diminuir a diferença para sair hoje. A cada minuto que passa, está entrando muito voto para tirar o Babu, porque é da torcida da Gisele, né? Na verdade, não da Gisele, mas da comunidade hippie que quer tirar o Babu de qualquer forma para poder ficar mais fácil o caminho da Manu, da Rafa, ganhar o BBB, porém, a tendência é que Gisele saia. É uma certeza? Não, porque é o que eu falei, Gisele recebendo menos votos e Babu recebendo mais votos, pode ser que o jogo vire, mas se eu fosse apostar agora de tarde, se fosse agora, encerrado as votações agora, eu acho que sairia a Gisele. Até a noite, tudo pode mudar, principalmente porque na hora do Ao Vivo entram muitos votos. Você aí, que está em casa, me assistindo, enfim, de onde você estiver me assistindo, você está tendo problemas para votar no G Show? Isso aí pode ser um problema, tá? Tem muita gente dizendo que não está conseguindo votar de novo. Diz para mim nos comentários se você está tendo problemas para votar, eu quero saber a opinião de você, tá certo? Ó, já que eu falei do Boninho aqui, falei um pouquinho da votação, do BBB, ontem teve o jogo da discórdia, só passar algumas informações aqui, o Boninho ontem ficou muito chateado, o Thiago Life ficou também, mas o Boninho principalmente com a Manu ter se esquivado do jogo da discórdia. Vocês lembram ontem que a Ivy falou da Thelma, a Thelma falou da Ivy, vou botar até a Thelma chorando aqui daqui a pouco, não gostou muito do que a Ivy falou sobre ela, o Babu falou da Mari, a Mari não gostou nada, vou botar aqui também. Agora a Rafa deu uma sabonetada, depois teve que o Thiago botou ela, fala Rafa, quem você te decepcionou aí, quem não foi coerente, né? Desculpa. A Rafa foi, falou da Mari e tal, queria sabonetar, usou até a frase que a Manu sempre usa, de que todo mundo aqui já foi incoerente, essas meninas, né? A Rafa e a Manu, minha impressão, a Rafa até depois chegou a falar, mas a Manu se esquivou legal, sabonetou total, o Boninho não gostou, mas elas sabem já que tem uma torcida grande pra elas aqui fora, acreditam que podem ser campeãs e estão querendo dar uma esquivada de jogar nesse momento por estar na reta final. Isso pode prejudicar, tá, Manu? Na reta final, se você se esconde do jogo, o público pode não gostar, só que elas têm um fandom muito grande, elas têm muita gente que votam pra elas, então fica se escorando só no fandom, cabe ao público do sofá decidir se quer ou não que elas ganhem e se quer ou não bater de frente com esses fandoms, que não é mole, porque essa molecada vota pra caramba. Acaba até mudando um pouco os rumos do que o pessoal do povão de casa gostaria que acontecesse, porque fica lá votando ininterruptamente. O Boninho, por que ele não impede as pessoas de votarem, igual eu vejo aqui falando? Pô, tinha que ser um voto só por CPF. Cara, pra Globo, a Globo quer mais é que nego vote até cair o dedo, porque quanto mais voto no G-Show, mais eles recebem dos patrocinadores, então eles não estão nem aí. Se tem fandom de menino de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, que fica o dia inteiro votando, 24 horas, mil votos por horas, fazem meta e tudo. Então eles não estão nem aí. Mas o Boninho não gostou que a Manu se esquivou do jogo lá, nem ele, nem o próprio Thiago Leifert. No Instagram, cobrado por um telespectador, o Boninho se manifestou e mostrou irritação. Ele disse, a Manu não jogou feio nessa reta final. Tá certo? Então, pode ser que isso prejudique ela ou não. Eu achei sacanagem. Tá na chuva, filho, é pra se molhar. Não é Disney? Não é Disney. Tem que jogar, tem que falar, tem que apontar o que foi incoerente. Já bati nessa tecla aqui ontem que acho que ela não deveria ter feito. Por exemplo, o próprio Babu falou, a Mari falou, a Gisele falou, todo mundo falou. Eles que estão emparedados não se esquivaram. Inclusive, a fala do Babu pode até ter prejudicado ele um pouquinho, porque a Mari não gostou nada, nada da cobrança do Babu de dizer que ela brigou com a Fly no dia do paredão. E olha o que ela jogou na cara dele no intervalo do programa. Você mexeu numa coisa muito foda comigo agora, viu? Porque foi a Fly, tipo, uma coisa que tipo assim, dá raro. Não, mas você citou uma situação que tipo assim, a minha amizade com a Fly, só eu sei o que eu passei, o que ela passou. É igual a sua amizade com o Priol, que no dia lá do paredão dele, você deixou ele sozinho e ninguém foi falar nada pra você. E a Rafa foi conversar comigo, a Rafa, tá. A Rafa foi, a Rafa foi conversar comigo, pediu desculpa, pediu desculpa pra ela e tá tudo bem. Não é agradar todo mundo, é personalidade. Você tem que respeitar a personalidade dos outros também, você julgou muito. Eu não respeitei você, né? E julgar você... Você falou da Fly, tipo assim... Amiga, eu não julguei ninguém, só dei minha opinião. Ah, porque você vai andar com a Fly e aí onde está abraçando a Rafa. Minha opinião é só mais uma opinião. Sim, eu sei, mas também... Minha opinião é só uma opinião. Não, tudo bem, eu entendo, mas eu tô falando... Não tô dizendo o que é errado, o que é certo não. Tá, mas eu tô explicando. Ali é o sujo falando mal lavado, na minha opinião, né? O Babu e o Prior, quando o Prior foi sair, os dois brigaram por convicções deles, assim como aconteceu com a Mari e a Fly também. Amigos brigam, mas brigarem na véspera do Paredão não é legal pra nenhum dos dois. Tanto que o Prior brigou com o Babu, seja se o Babu tava errado ou o Prior, aí vai dar opinião de cada um. O Prior saiu, depois a Fly brigou com a Mari também na véspera do Paredão, no dia do Paredão e também a Fly saiu. E quem também ficou muito sentida com a cobrança que sofreu lá dentro do jogo da Discórdia foi a Thelma, que chorou e desabafou com a Rafa. Não gostou muito do que a Ivi falou pra ela, até porque ela não quer passar a sensação de falsa. Acompanhe. Da mesma forma que a Ivi colocou lá, que ela ficou surpresa, eu sempre tive muito medo de parecer desreal, sabe? De parecer falsa. Esse era o meu maior medo aqui. E você nunca foi. Muito pelo contrário, você passou por cima de várias e várias coisas que poucas pessoas na vida passariam justamente pra não ser. E foi o que eu mais te elogiei o tempo todo. E não é porque você votou nele agora que você tá sendo. Muito pelo contrário. Então a Rafa falando aí pra Thelma que não é porque ela votou no Babu agora, né? Naquela famosa votação que ela podia escolher entre a Rafa e o Babu, que ela está sendo falsa. Já ela pensa que, e ficou chorando durante a noite, sobre a sensação que o público pode estar tendo sobre ela, achando que ela é falsa por isso. E aí? Diz pra mim nos comentários se você acha que a Thelma foi falsa ou não foi falsa. Se é claro que a Rafa vai falar isso, até porque o voto foi pra proteger a Rafa, a Rafa não ia falar outra coisa. Mas você acha que a Thelma foi falsa ou deveria realmente ter protegido a Rafa, que é mais amiga dela? Diga pra mim aí nos comentários. Fala pra mim também quem você quer ver fora do programa de hoje. Se você acha que sai a Gisele, se você acha que sai o Babu. O que você achou do esporro do Boninho aí, né? Esporro não, né? Mas o Boninho dizendo que a Manu errou e errou feio ao não se posicionar no jogo da discórdia de ontem. Isso pode até prejudicá-la, entre outros assuntos que a gente comentou no vídeo aqui. Lembrando que eu vou deixar aqui, ó, descrições de vídeos. Acho que é aqui, né? Não sei se é aqui, não sei se é aqui. Descrições de vídeos anteriores que estão muito legais. Família na Boca do Povo aqui no canal Cara Jardim dando um show, véi. Dando um show. Vídeo com 60 mil visualizações, 40 mil, 20 mil. Ó, passamos dos 37 mil inscritos. Então se inscreve aí, tá certo? E vem fazer parte dessa comunidade aqui no canal Cara Jardim de pessoas felizes. Alec, gosta de brincar, zoar e sempre com respeito e muita diversão, tá certo? Meu povo, hoje mais tarde eu volto com mais vídeos. Lá pelas 7 horas tem mais vídeos pra vocês, pra gente saber quem é que sai neste paredão. Será que sai Gisele ou será que sai Babu? Beijos!